Salve rapaziada, dia do Youtube, tudo certo com vocês? Nicolão trazendo mais vídeos aqui no Elite Motors 2 E é o seguinte rapaziada, tá quase na hora Se você não tá sabendo, é o seguinte, vou explicar pra você O jogo vai passar por uma atualização, certo? E a atualização promete, porque vai tá trazendo moda online pra gente Vai tá trazendo algumas funções aí, certo? E tá todo mundo... Tá todo mundo muito ansioso, rapaziada Tô até meio sem palavras aqui, cara Porque eu tô esperando isso aqui um tempinho já Vai dar pra fazer o realizador de natal com vocês, certo? Vai dar pra fazer muito conteúdo top aqui com vocês E é o seguinte, já anota aí Que eu já vou soltar aqui no começo do vídeo logo pra vocês Seguinte, dia 21, às 10 da manhã, certo? Vou tá abrindo a sala aí Vou tá deixando tudo pra entrar na sala Vai tá inscrito na aba comunidade do canal Então, às 10 da manhã Vocês vão lá na aba comunidade do canal Que vocês vão saber como entrar na sala, tá certo? Vamos fazer o realizador de natal Dia 21 Vai ser quarta-feira, se eu não me engano Porque a gente poderia fazer amanhã Poderia, porém Deixa eu passar aqui a viatura A gente podia fazer amanhã Podia Porém, eu não sei que hora que vai sair a atualização Então pode ser que seja de manhã E pode ser que seja de noite Então, pra não ter esse risco No dia 21 Já com certeza a atualização vai tá aí Pocando todo mundo Gravando vídeo E tudo mais, tá ligado? Nós já vamos tá fazendo a nossa resenhazinha Como tava gravando aquele conteúdo pesado, certo? Aquele youtuber que quiser aparecer também Que tá começando agora Pode vir também, certo? Super convidado, certo? Vamos se juntar aí Pra tá Sempre trazendo conteúdozão top Pros nossos inscritos, tá certo, rapaziada? É o seguinte Vamos aproveitar aqui os últimos momentos No Elite Motors 2 Antes da atualização, certo? E creio que não vai mudar tanto Vai ser mais essa novidade do online Ou não, né? Não sei como é que vai funcionar E... É o seguinte, rapaziada Vai ser tudo organizadinho, cara Eu não quero bagunça Eu não vou ler, não, mano Se ficar de gracinha Antes da hora, tá ligado? Vou que tá da sala Enfim Tem que ser tudo normalzinho Tá ligado, rapaziada? Não vai bagunçar o bagulho também, né? Mas enfim Tô muito ansioso, rapaziada Vai vir a XT Vai vir a meia tona Já vou gravar os videozão Em um short também Com a meia rota, certo? Só acompanha, rapaziada Só acompanha que A partir de amanhã O canal vai tomar um rumo aí, tá ligado? Passando aqui pra agradecer também Os 5K Rapaziada, vocês são zica demais, velho Zica demais Eu tô sem palavras, tá ligado? 5 mil inscritos E... Pelas minhas contas aqui Tem menos de um mês e meio Que eu tô postando vídeo todo dia Todo dia, todo dia Caramba, rapaziada Só agradecer, tá ligado? Só agradecer Cada dia que eu passo Tô crescendo mais e mais Ontem eu gravei o vídeo, tá ligado? Na parte da manhã Nem confio em nada não Fui fazer meus afazeres, certo? De domingão De curtir em casa, tá ligado? Ou na rua, enfim E... Mano Cê é louco Mas temos 5K Muito rápido, família Eu tava contando Tava em 4 e pouco, mano E já foi pra 5, tá ligado? Vamos dar aquela fuguinha aqui de lei, né? Mano 5 mil inscritos, rapaziada Pra mim, tá ligado? É muita coisa, velho Mas quem tá começando É muita coisa Vamos cortar aqui no meio dos matos mesmo Rapaziada Desculpa o áudio aí, tá ligado? Pode ser que esteja meio ruim Cês não sabem o rolê que eu tô fazendo Pra gravar esses vídeos pra vocês Porque... A minha cidade tá chovendo bastante, tá ligado? Eu tô no galpão aqui da minha casa aqui Pra quem não sabe Eu moro no interior, né? E é como ter esses galpões aqui Pra guardar complementos, maquinário, etc É o seguinte Tô dentro da caminhonete aqui do meu pai, velho Só pra gravar tudo aqui pra vocês Só pro áudio não ficar tão zoado Igual seria lá na minha casa Mas isso daí a gente releva Em breve Se Deus quiser E se o canal continuar nesse rumo aqui, tá ligado? Mais lança em estúdio Enfim, rapaziada Isso daí Vamos... De pouquinho em pouquinho, tá ligado? É... Igual aquelas frases de voz De pouquinho em pouquinho Que o galhinho chupá É mais ou menos assim que funciona, tá ligado? Enfim Então vamos aguardar aí, certo? Amanhã é só vídeozão pesado Na atualização Dia 21 Vai ter o Eventon Top Aqui do canal, certo? Vamos comemorar Tanto... Vamos fazer o vídeozão de Natal E vamos comemorar os 5 mil, né família? Porque agora sim Vai dar pra ter um entretenimento Junto com vocês Como eu tava falando E... A proposta lá do Vida Real Com vocês também vai tá de pé, tá ligado? Que eu tinha comentado nos vídeos anteriores Se você não viu essa história Eu... Sugiro que você assista Porque... Eu não lembro qual foi o vídeo exatamente Mas é só você botar uns vídeos aí do canal aí Que eu vou tá explicando tudo de certinho Bom, família Mas é isso, tá ligado? Não tem tanta coisa pra tá falando aqui pra vocês Só aguardar mesmo Tá ligado? Só esperar Porque a pressa é inimiga da perfeição Os caras ficam cobrando, cobrando, cobrando Porém... Pra fazer um bagulho mal feito Eles não vão fazer, né rapaziada? Os caras querem trazer o melhor conteúdo aqui pra vocês, velho Tá ligado? E é isso, família Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o like Pra tá me ajudando, certo? Comentando aqui o que vocês tão achando Eita Ó, o que você nem pegou, velho Comenta o que vocês tão achando, certo? Por mais é isso Valeus, falows e fui, família Eu não... Eu não sei... Obrigado.